Jovens com mais de 18 anos podem participar de um curso de tecnologia da informação promovido pelas Criteria do Trabalho, Emprego e Renda, o Senai e a Heineken do Brasil. São mais de 600 vagas em 17 cidades do Paraná voltadas para alunos e ex-alunos da rede estadual de ensino. E o melhor, o curso é de graça e os alunos ainda podem ganhar bolsas de estudos pelo bom rendimento. Olha só! Postagens, likes, vídeos que viralizam, o que parece apenas diversão, pode se transformar em carreira. Desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, o curso de Mídias Digitais foi criado para beneficiar alunos e ex-alunos da rede estadual de ensino. Formar jovens acima de 18 anos para o mundo da tecnologia de informação, que hoje há uma necessidade não só no Brasil, no mundo como um todo dessa formação. O curso gratuito promete abrir portas para o mercado de trabalho. Os participantes vão aprender desde o pacote office até técnicas de edição de fotos e vídeos, além de receber treinamentos em inovação, criatividade, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. São 100 horas de conteúdo presencial e como incentivo adicional, os estudantes também vão receber uma bolsa de 625 reais, paga conforme o desempenho ao longo do curso. Uma vez que o aluno faça a matrícula, ele precisa percorrer um caminho, recebe a primeira parcela da bolsa para contribuir com transporte, alimentação e quase ao término do curso, que é um curso de 100 horas, ele recebe o restante da bolsa. No total, serão formadas 30 turmas. As inscrições serão abertas em breve. Os interessados devem ficar atentos aos canais de comunicação da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e também das escolas estaduais. Vai acontecer em mais ou menos 17 localidades no estado do Paraná e a gente quer ofertar essa bolsa justamente para que os municípios limítrofes, aos municípios maiores que nós estamos ofertando o curso, também possam vir e participar e ter essa oportunidade de formação para complementar seu currículo profissional para melhores oportunidades de trabalho. Legenda por Sônia Ruberti